O Vermais desta quarta-feira de cinzas está especial para quem caiu na folia e se ajurou um pouquinho na bebida, saiu da dieta. Um especialista em nutrologia vai dar dicas dos melhores alimentos para ajudar na recuperação do organismo. Tem também uma receita deliciosa e super prática para fazer em casa. Te espero!